Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do mês e hoje temos os meus favoritos da beleza do mês de novembro, que tem poucos favoritos, mas bons. Curiosamente, alguns de vocês ainda não viram aqui no canal por causa da ordem, inacreditava que estes vídeos estão a ser gravados porque eu vou de férias, tive de férias e vou de férias e ando de férias. Aparece que preciso de férias das férias, portanto as ordens estão estranhas. Eu vou-vos falar de produtos que usei o mês inteiro, que vocês ainda nem sequer viram aqui no canal, mas que já foram vídeos gravados há tipo há um mês. E outros vídeos que vocês, outros produtos que vocês já viram aqui no canal. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Agora, o primeiro produto é um bálsamo desmaquilhante. Este aqui eu levei para viagem, nas minhas últimas viagens. Claro, vocês ainda não viram aqui no canal, provavelmente já viram uma das viagens, já viram o vlog de uma das viagens, mas não viram das outras. No entanto, eu levei para todas as minhas viagens este bálsamo de limpeza, que eu estava muitoinha para experimentar da Ella, mas isto sim no calendário de advento do Look Fantastic, que eu também fiz unboxing aqui no canal, vou deixar aqui o vídeo para vocês verem. Bem, do bem, se vocês ainda não compararam o calendário de advento e estavam a ponderar, neste momento, por causa da Black Friday, ele ainda está mais barato. Eu acho que ele, neste momento, anda a ponderar os 80€ e era 115€ inicialmente. É um calendário que está ótimo. Lá dentro, numa das caixas, vinha este bálsamo de limpeza desmaquilhante da Ella Miss, é o Pro Collagen Cleansing Balm. E é um bálsamo de limpeza que, obviamente, desmaquilha, limpa a pele e, ao mesmo tempo, é hidratante. Todos os produtos que eu experimentei da Ella Miss, eu adorei, principalmente da linha Pro Collagen. Estava mortinha para experimentar o Cleansing Balm e devo dizer que, pá, é um favorito já. Conseguem ver aí que eu já usei praticamente metade. É mais cremoso do que seroso versus o da Emma Hardy. Isto porque o da Emma Hardy é o que eu estou sempre a falar aqui como o meu favorito. Já ultrapassou, sem dúvida, o da Clinique. Este aqui é parecido ao da Emma Hardy em termos de potência e em termos de experiência sensorial, assim, luxuosa, becheira, etc. No entanto, este é mais cremoso, é mais, pá, é mais cremoso, é a única maneira que eu consigo descrever isto. E o da Emma Hardy é mais um bálsamo seroso. No entanto, ambos removem super a minha maquilhagem. Este aqui foi uma bela de uma descoberta. Eu já suspeitava porque, tipo, esta linha da Ella Miss é excelente. Levei para a viagem, este também é ótimo. Eu só gostava de comprar, claro que eu gostava de comprar um dos grandes, mas gostava de comprar mais destes pequeninos porque isto para a viagem me dá imenso jeito. Desmaquilha, limpa a pele, nunca fica a sentir-se repuxada e é espetacular. Depois, tenho uma base que vocês já viram no meu vídeo, no meu vlog de Londres. Londres, Brighton, etc. Foi o produto que eu levei comigo para as viagens todas e já no mês passado eu levei este produto para Milão e não vos contei. Este é o Shisei de Sport BB. Ele agora tem um packaging um bocado diferente. É como se fosse um género de um BB Cream com uma textura muito ligeira, tipo líquida, completamente líquida. A textura é super ligeira e uma cobertura super construída. Ela vai desde ligeira à média alta. Vocês só têm que agitar. Ela é mesmo assim, tipo, uma textura aquosa. e ele tem, obviamente, uma boa cobertura, é resistente à água, é resistente à umidade, é resistente ao calor e tem SPF 50. É ótimo para a chuva, é ótimo a tudo o que é condições adversas, ele aguenta tudo. Normalmente eu levo sempre isto de viagem quando vou, tipo, para sítios com imenso calor, por exemplo, quando fui para a Grécia. Eu acho que nessa altura ainda fazia vlogs, acho que foi o último vlog que eu fiz aqui no canal até. Eu levei isto porque estavam, tipo, 40 graus na Grécia. E isto aguentou, foi a única coisa que eu utilizei por lá. E eu agora fui para o BIS um bocadinho mais frio e pensei, bem, há possibilidade de chover, preciso de uma cena que resista, que não vá ficar eu, tipo, com as marcas das pingas ou whatever, estão a perceber? E então levei este. Maravilhoso. Eu esqueço-me muitas vezes porque eu só uso este produto ou, tipo, verão, em condições um bocado extremas e adversas de meteorologia, em termos de chuva, calor, etc. Ou quando vou assim de viagem eu preciso de uma cena que seja por full proof, sendo que, normalmente, quando eu vou de viagem, eu levo 99% das vezes a Double Wear, porque é aquela que eu sei que não mexe de tudo. No entanto, agora tenho levado este nos últimos dois meses, nas últimas três viagens que já fiz. E, pá, e adoro. Acho que, obviamente, quem quer uma cena ligeira, que resista a literalmente tudo, com uma excelente duração e que tem SPF 50, isto é maravilhoso. Lá está. Não tenho este packaging já, mas é um produto que eu amo. Ok, de seguida quero falar de dois produtos. Um deles vocês já viram aqui a review no canal, que é a Chanel Le Beige Water Fresh Complexion Touch, que é tipo uma base, um sealer, found sealer, perfecter de pele, aperfeiçador de pele, que eu fiz aqui a review no canal. Vou deixar aqui o vídeo para vocês verem. Eu usei-a durante o dia inteiro nessa review. Eu não só mostrei como é que ela se aplica, o que é que ela promete, como também eu utilizei durante mais de 10 horas e mostrei-vos como é que ela dura numa pele mista oleosa, que é a minha. No entanto, o que eu não vos contei, este é o único produto, aliás, que vocês ainda não viram aqui no canal. Eu já gravei o vídeo de primeiras impressões a testar este primer da Milk Cosmetics, e é o Hydro Grip Adhering Primer, ou... Eu acho que é Adhering Primer... Grip Primer Adhering Primer. É um primer de alta duração, que faz com que a vossa base dure mais de 12 horas. Eu experimentei aqui no canal, quando vocês virem este vídeo, eu não sei se já viram o vídeo de primeiras impressões. Eu acho que já, mas deve ter sido se calhar o vídeo anterior. Eu estou a gravar isto com... Opa, lá está. Eu como estou a gravar vídeos de avanço, montes de férias, vocês vão ver coisas com um mês de atraso. A verdade é que eu já experimentei este produto. E durante este mês, enquanto estive cá em Lisboa, tipo a trabalhar na minha vida normal, etc., utilizei muito a combinação, que foi Milk Hydro Grip Primer, Le Beige Water Fresh Complexion Touch, e ainda fixei isto tudo com o spray, o Hairbrush Flawless Finish Makeup Setting Spray da Charlotte Tilbury. Por acaso, já esqueci-me de o trazer. Estes três produtos são das combinações... Eu só não levo isto para viagem, porque são três produtos grandes. Este é boa da grande, isto tem tipo 45 ml. A base, efetivamente, é pequenina. E depois o spray da Charlotte é boa da grande, embora eu também tenha o pequeno, mas ainda assim são três produtos. Óbvio que não substituí-as. São coisas completamente diferentes, em termos de efeitos e acabamentos completamente diferentes. Isto deixa um acabamento glowy, natural, efeito de segunda pele, não tem proteção solar. Isto aqui ajuda a agarrar a base, tipo cola para a vossa base. E depois o Setting Spray fixa tudo e deixa um aspecto luminoso e seco. Estes três juntos são a minha combinação deste mês. Eu ou usei esta combinação destes três, ou estive de viagem a utilizar isto. Foi basicamente, tipo 100% do mês que eu vou utilizar isto, excepto em dias em que gravei e testei produtos para o canal. Não, fora isso, foi sempre isto. Que combinação? Eu sei que vocês vão dizer... Ih, é Rita, tipo, foste buscar a combinação mais cara de sempre. E há, o spray da Charlotte Tilbury é muito caro, o Hydro Grip Primer é caro, o produto da Chanel é caro, é tudo muito caro, mas devo-vos dizer que com estes três produtos... Tipo, imaginem, passado 11, 12 horas, a minha pele estava como se eu não lhe tivesse... Como se eu tivesse acabado uma colher e não lhe tivesse mexido. Que é um dos melhores mix que eu já fiz, devo-vos confessar. Ok, o próximo e um dos últimos é a paleta que eu experimentei aqui no canal. Esta é a ideia da Ana. Eu já recomendei a minha, eu estou a gravar este vídeo logo a seguir à Black Friday. E eu na Black Friday comprei a minha. Esta é a paleta que vocês já viram aqui vídeo de review no canal, que é da Huda Beauty e é a Empowered Palette, que é absolutamente maravilhosa, que eu adorei. A Ana Pacifica emprestou-me a dela para fazer review aqui para o canal. E também para experimentar, essencialmente também era para experimentar, para perceber se queria ou não. Porque as paletas da Huda, pá, no geral eu já sei que são muito boas e a combinação de cores e a qualidade e tudo. Mas eu queria experimentar porque não são propriamente baratas, embora eu estava fisgada na Black Friday. E assim foi, eu experimentei aqui no canal, fiz dois vídeos com ela, que vocês quando virem este vídeo, se calhar já viram o segundo, não tenho a certeza, tipo, a minha cronologia de vídeos na minha agenda está uma confusão. Devo dizer que estes dois tons aqui, estes dois, tipo, estas duas sombras em creme que são para ser utilizadas como eyeliners, para mim eu tirava da paleta. São péssimas. Péssimas e não quer dizer que sejam péssimas para toda a gente. Para mim, para uma pálpebra oleosa como a minha, não funcionam, transferem imediatamente e nem é só pálpebra oleosa, é para uma pálpebra tipo hooded, aquelas pálpebras paposas como a minha, com os olhos que... Portanto, eu quando abro o olho a minha pálpebra toca cá em cima, são, pronto, são aqueles olhos encuvados mais pequenos. Isto não funciona, este tipo de texturas. Mesmo com primer de pálpebras, que eu no vídeo... Pá, se vocês viram os vídeos todos vão perceber qual é que é o vídeo. O vídeo em que eu utilizei uma destas, aliás, utilizei as duas em creme, pela primeira vez para fazer um eyeliner, passado 10 minutos, eu tinha o eyeliner todo transferido cá em cima e fica uma borrada. Estes dois, eu realmente preferia que a paleta tivesse sombras normais ou que fosse como, por exemplo, a Rose Quartz, que era para vocês misturarem com a água e faziam um eyeliner, mas ele depois secava e ficava com um acabamento em pó. Estes dois eu tirava. Fora isso, a paleta é divina. Eu adoro as texturas. Adoro, tipo, usar estes dourados com top coats. Ou sozinhos, tipo, eles molhados sozinhos. Eu vou fazer um vídeo para ir para o canal a fazer, tipo, um look só com os dourados, com um dos dourados, pelo menos, com o pincel molhado. Fica assim, tipo, um gold foiled absolutamente maravilhoso. Parece que pus, tipo, um pedaço de ouro na minha pálpebra. Estes tons, os primeiros que eu experimentei são lindos. Os bronzes são maravilhosos. É tudo weatherme. A paleta é excelente. A qualidade do Uda nunca desilude. E esta paleta está, pá, está das melhores que ela tem. Por isso é que eu comprei uma para mim na Black Friday. E é, sem dúvida, um favorito deste mês. Ok, e por fim temos aquele produto que eu comprei inicialmente um para experimentar. Depois comprei outro porque, tipo, oh my god, adoro. E neste momento já tenho quatro e já ando a namorar as novas cores. E eu só quero que eles lançem tons mais acastanhados, que são, tipo, os meus favoritos. Estou a falar de produtos que eu já falei aqui no canal também várias vezes, que são o Super Stay, a Maybelline, estas linhas Super Stay, são das melhores linhas que eu tenho. E são das linhas mais baratas que eu tenho. É impressionante como é que eles conseguiram, nos mate, fazer das melhores fórmulas, se não a melhor fórmula mate de sempre. E neste desacabamento de vinil, idem aspas. My god, e é um preço tão acessível. Eu acho que isto é um produto must have em qualquer coleção. E é barato, portanto, não há desculpa. Vocês têm na Make Beauty, têm o meu código de desconto. Têm na Look Fantastic, têm o meu código de desconto. Não há desculpa, não só para não ter, como não há desculpa para não usarem os meus códigos. Meu Deus, eu amo estes batons. Tenho o tom Koi, que é este mais rosa malta, que foi o primeiro que eu comprei. Depois comprei o Peachy, que é este que eu utilizei nos festivais de verão. E ele apareceu aqui, favoritos do mês. Porque eu utilizei o imenso nos festivais de verão, é mais espesso. E agora, mais recentemente, usei imenso este Chiki, que é tipo o nudo que eu estou a utilizar hoje. Sendo que hoje eu devo-vos dizer que esta combinação é maravilhosa. Tipo, eu já utilizei duas ou três vezes e adoro. É o lápis da MAC dos lábios, no tom spice. E depois preenche com o Chiki. É esta combinação que eu tenho. Maravilhoso. Fica assim com o aspecto vinil, que é meio brilhante, que não é glossy. Mas não sai, não transfere, não nada. Aliás, está a decisão nos contornos. Estão a ver? A única coisa que saiu foi o contorno e foi o lápis de lábios. E o último que eu comprei foi o Royal, que é este vermelho. Quero todos. Só quero que lancem batons castanhos nestas linhas. Por acaso lançaram nos mates e eu tenho, que é a coleção dos cafés. E este vinil também precisa de castanhos lindos, maravilhososos. Só tenho que os agitar e eles duram, não transferem. São incríveis. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Obviamente quero, como sempre, saber em baixo nos comentários os vossos favoritos do mês de novembro. Estamos quase a acabar o ano. Vocês acreditam? Este ano é inacreditável como passou tão a correr. Eu acho que, para mim, então, a última metade do ano foi tipo um tirinho. Nem acreditamos quase em 2023. Já vocês já pensaram que estamos quase 3 anos pós o início da pandemia. Não quer dizer que estejamos pós a pandemia. Estou a preparar vídeos fixos de Natal e estou a preparar favoritos do ano, muitos favoritos do ano. E quero todas as vossas sugestões. Se querem favoritos por categorias, se querem tipo um de maquilhagem, um de skincare, um de cabelo e um de resto de corpo. Ou se querem tipo só dois com tudo, bueda longos. Quero todas as vossas opiniões e sugestões em baixo nos comentários. Os vossos favoritos também. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever para te ao canal e até ao próximo vídeo.